Voltei! Voltei para 2013 trazer várias adivinhações, cartas, tarô e jogo de copos. Vamos começar Salim versão 2013. Amalelu, Amalelu, Amalelu! O que é que você quer olhando e desejando? Sangue de Jesus tem poder. Salim! Como é que faz para curar bucha inchada? Você tem que malhar, certo? Exercício número 1. Corra para trás. Secou! A segunda dica é uma dica de moda. Esperem um minuto. Você vai ter que saber utilizar as suas roupas para esconder o bucha inchado. A segunda dica é uma dica de moda. O que é que você quer fazer? Pronto! Resolvido! Foi me. O que fazer para deixar de ser vagabundo? O que é isso? Eu não sei. Ô raiva, o povo vai ter. Mulher. Salim, o que fazer pra deixar de ser vagabundo? Eu já respondi. Eu não sabia. Foi. Esse gêmeo todo. Foi desse jeito, cara. Salim! Diga. Esqueci a pergunta. Beleza. Melhor. Ganhei o dinheiro fácil, sem fazer consulta. Salim! Diga. Como evitar o quebrante? Pra evitar o quebrante, beijo. 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 Beijo não. Deixe quieto. Deixe com o quebrante que depois passa. Aí, já que tá com o quebrante, como é que a gente tira o quebrante? Pra se livrar do quebrante, depois que adquiriu, você vai ter que procurar uma ortiga com três semanas de nascida. Você também vai ter que pegar uma Aedes aegypti, o recém-nascido e arrancar a perna direita. Você vai ter que pegar a Lêndia, que foi casada com o piolho, que é vizinho da cabeça de Jetson. Você vai ter que pegar uma sujeirinha de unha adquirida na areia de Tibau. E você vai ter que arrancar um bigode de alguém chamado Everton. Você junta tudo isso num caldeirão, acende e queima, joga fora e vai procurar a cura pra catapora. O que é que tem a ver? Sabe, eu vim botar um baralho. Quer botar baralho? É, quando é? Eu só digo depois, Ruteira. Puxa a carta. Olha para mim aí, com muita atenção. Esta carta, tá vendo? Tem um cavaleiro. Cavaleiro quer dizer lutador. Significa que a senhora, este ano, deixa de fumar. Vai parar de fumar este ano. Vai parar. Quer mais coisas? No amor. No amor. No amor. Eu vou ficar com meu marido este ano, junto com ele. Vai, junto. Só que ele vai dormir na rede e a senhora na cama. É como sempre. Não é lutinada, é paralelo. Tchau, tchau.